Não filho, você tá querendo, não tá filho? A gente tava quietinho no cantinho, ninguém tinha ali dirigido a palavra. Eu vou até te dar um mute aqui pra você ficar ligado, peraí. Vai tomar no cu, velho. Que isso, amigo? Você merece um kick, hein, ô, sem vezinho. É. Que isso? Um mutezinho pra ele ficar animado. Calmou, filho? Tá bom, filho. Um abraço aí pro Stefano, ElimitaX, Odin. É, com esse negócio de página aí, mano, pra levantar página, cara, eu sei porque... Pra quem não conhece, eu tenho uma página chamada Demonsurso Brasil que... Eu comecei ela sozinho, tá ligado? E como? Ela tá com mil likes agora e eu fui como? É, postando assim, tipo, eu deixo ela parada um pouquinho assim, mas sempre quando dá, eu tô sempre atualizando ela, tá ligado? E ela foi crescendo, cara, o fruto dos CDCs, cara. É eu, juntamente do Darkness lá, não sei se o pessoal daqui da live conhece. Que a gente foi... Eu conheço, eu conheço, cara. Eu conheço, né? Eu conheço, né? De atualização mesmo, que eu tô pretendendo voltar com ela aí agora. Mas é isso aí, cara. Crescer página é projeto, meu. Faz... Arquiteta um projeto, põe CDC que cresce rapidinho. Mas como o Ramon tentou fazer o negócio aí, foi bem arquitetado. Só que não foi bem cumprido. Porque, pô, culpa de Cusice, de administrador e o CDCs daí. Que três postagens, filho. Não é o grande coisa. Não é muita coisa, filho. O cara pode chegar num domingo, por exemplo. Ó, não vou ter tempo durante a semana. Chega no domingo, o cara faz três postagens e bota programado pra semana. Segunda, quarta e sexta. Sim, pô, o cara tá fazendo nada. Coisa de meia hora, velho. Você faz post pra cacete. Só você ter... Colocar a cabeça pra funcionar. Faz os postagens, joga tudo na página e programa... Dá pra você programar pro mês inteiro, se você quiser, meu. Quando eu viajei, eu fiquei sete dias fora. Deixei sete postes programados, um pra cada um. Quando eu voltei, a página tava com mais post e-mail do que o resto da galera todinha. Com cê ver, meu. Com cê ver. Só questão de projeto, meu. Só que aí, ele quer deixar o bagulho lá. O cara aposta quando quiser e o que quiser. Meu, a verdade é uma só, velho. O nego não levanta o cu da cadeira e quer ter resultado, tá ligado? Pergunta aí pro Ramonio, como é que foi pra gente conseguir essa porra de parceria aqui, mano? Meu cu, meu amigo. Todo santo dia, em cima dos caras lá, mexendo o saco, ralando. Conhece um, conhece outro. Vai atrás. Pô, Deus, você que é nervoso, filho. Ah, mas eu fico puto com essas viadagem aí, mano. Fico puto, cara. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. O cara quer ter resultado e não quer trabalhar, não. Vai tomar no culo. Vai tudo. O que é isso, amigo? Oxi, cara. O Pibes tá nervoso. Calma, boca. Tá nervoso, amigo? Ô, amiga, tá... Tira o pininho da onda, amigo. Opa, tá como? Negativo, isso aí tá tudo com o Bruno lá. O que é isso? Vou tirar o piote aqui seu, boca, porque tá baixando o fone da galera, tá, filho? É, amigo. Demorou. Eu tiro aqui. Já tirei, filho. Eu tirei. Então o bagulho é esse. Eu fui com todas as boas intenções pra melhorar a página. Eu ofereci dinheiro, eu ia pagar pra página, pra ele liberar a página pra mim, não ter ninguém me atrasando, entendeu? Eu dei uma ideia que poucas pessoas pensam... Marguem aqui, chega, já, filho. Eu dei uma ideia pra ele e ele me cortou, não gostou. Eu dei a seguinte ideia. Quantos canais pequenos no YouTube que mexem com Dark Souls gostariam de ter uma publicação sua postada na página de 10k, de Dark Souls? Exatamente. O meu canal, ele é aberto, assim, ao que eu considero grandinho, tá ligado? Graças a Dark Souls fazer pressão, meu. A gente tá como? Crescendo a página e quando eu posto um vídeo ali, o pessoal apoia, meu. Por causa da página, tá ligado? Sim, aí, ainda mais ter um post na página e ainda ter a sua publicação impulsionada na página. Isso mesmo. Eu dei a seguinte ideia pra ele, foi o seguinte, olha só, a gente entra em contato com alguns canais de Dark Souls e oferecem um modo dele publicar na página, a gente publica na página pra ele e impulsiona a publicação dele com 50% do valor que ele der. Vamos supor, o cara só tem 5 reais, beleza, nós vamos botar 2,50 na sua publicação e os outros 2,50 fica no caixa da página, pra quando a gente quiser impulsionar uma publicação nossa. O cara quer dar 10 reais, beleza, 5 reais vai impulsionar a publicação dele e 5 reais vai pro caixa da página. O cara falou que não é pra fazer isso porque a página não é pra dar dinheiro. Aí eu chamei ele pra conversar no Skype ou no WhatsApp, mandei várias mensagens no Face, não me responde, cortou o assunto. Falou que tava com o microfone quebrado. Não, não queria conversar, velho, não queria, ele não queria fazer, ele te cortava e acabou. Aí você ficava como? Não posso dar as ideias porque os cara cortam, não quer fazer? Bom, e a ideia que o Ramone apresentou ali, meu, de postar vídeo na página, de colocar cada pessoa pra fazer uma função diferente, que não é pra atolar tudo. O cara, eu te falei, pô, esse gordo é inteligente, velho. O Ramone aqui tentou um bagulho... O Ramone é o cara do marketing, filho. O cara do mal, o Ramone, meu. O cara da empresa, o Big Mac da empresa, tá ligado? É o bolo cobiçoso, amigo. O Big Mac é um caralho, como diria o Ramone, né? O Big Mac é um caralho. Aí eu falei, né, meu? Eu olhei ali no print, né, do Ramone, eu falei, pô, meu, da hora a ideia. Como é que o cara não aceita um bagulho desse, meu? Ia ser benefício pra ele, pro Ramone, pra todo mundo, velho. Rapaz, não é por nada, não, mas é por isso que eu xingo pessoas, velho. Porque tem gente que é burro, tá ligado? Muito, pô. Aí depois o cara fala que eu sou grosso, velho. Um cara desse tem que levar pelo menos um murro na boca, velho. Eu ainda sou o CDC da página, mas eu só faço pra achar os vídeos. E também eu tive a participação naquela porra crescer, porque todo vídeo meu tem... Tem um... Referência. Tem a referência dela, né? Então, ó, filho. É parte dos grupos, deixem de vir, a da gente. Esse burro é a Maritaca, ele só repete as coisas, não repara não, gente. Esse menino tem problema, ele tem problema. Quando ele nasceu, ele ficou cinco minutos sem respirar e ficou sem oxigênio no cérebro. Aí deu essa doideira aí. Fudeu. Aí fudeu, amigo. Quando você nasceu, você quase não saiu, né? Com essa tua gordura. O filho era magro, filho. Você é gordofóbico, Bruno? Quando ele nasce, ele é morre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Bruno dá a bunda, rapaz. É. Você descobriu isso agora, filho. É, o Bruno é o fã do cacete, né, amigo? Fã do cacete? É. Um dia desse, ele falou que era fã do cacete. Ah, eu vi esse vídeo, eu vi. É um mito? É, é mito, amigo. É o fã do cacete, amigo. Do cacete do Vitor. Nada disso, filho. Que história é essa? É, não é você? Você falou sim, filho. Eu lembro. É, falou, amigo. Tá gravado, amigo. Eu só não tive tempo de postar. Ramonio, tu tá colocando... Não, mas postaram no grupo, pô. Voice Activation? Eu botei pro meu baixo a metade, filho. É, bom você abaixar um pouquinho a sensibilidade, porque tem hora que tu começa a falar e não dá pra... É, vou abaixar e vou fora, porque minha esposa tava lá tossindo aqui, filho. Aí, tava... E o que é que tem? Tem que você é gay, né, filho? Não tivemos satisfação, né, filho. Vai tomar no cu, viado. Mal que eu tô anotando no áudio do Ramonio, porque quando ele termina de falar, ele dá tipo uma cortadazinha no final. É, então eu já melhorei, botei o bagulho aí direitinho. Ele é burro, ele tá... Porque se ele botar o microfone perto da boca, ele vai mastigar, né? É. Se você botar perto do cu, você faz o quê, filho? Não, filho. É o peito, né? É, né? Você mastiga quase nada, cara. Nada disso. Aí, ô, Barret... Barretos falou um bagulho legal, hein? Barretos fez um comentário aí, velho. Alguém aí que eu tô com a preguiça do caralho. Falou assim, ó, o Ramonio tá certo, isso aí é falta de compromisso dos CDCs. Os caras entram na página e o Ramonio que tava ajudando a página a crescer, só pede pra eles fazerem uma coisa simples. Três postos por semana. Se os caras não fazem isso, tem mais é que perder a vaga mesmo. Existem várias pessoas que querem a vaga de CDC e uma página crescendo de jeito da O e pá, mas os caras não querem saber, não. deram pra trás, né? Eu quero levar pra frente. Você quer levar pra trás, é a desse. Jamais, filho. Seu cumprimento, hein? Isso aí é cosíssimo mesmo. Eu não sei o que o Ramonio vai fazer, se ele vai continuar a página SetsSouls deles. A minha página. A minha página, vamos continuar com ela e barco pra frente. Mas no rumo que eu puder ajudar aí, filho, pode contar comigo, velho. A sua page, nesse exato momento, está com... Não sei quantas curtidas. Tem 12.291 curtidas. Focke nessa... Nessa page aí. Focke nela, na moral. Bota a galera de CDC. A galera que tá lá de CDC, bote nela. Pra galera criar um conteúdo massa, porra. Aí você... Aí você... Já redireciona o público que iria redirecionar pra página Dark Souls Brasil. Pra sua. Aí você tanto vai ter mais visibilidade quando for divulgar suas lives. E a galera vai saber quem você é. Que é um gol escroto. Simples. Eu sou seu pai, filho. Vai dentro, feio, cara. Pera aí. Isso aí, pô. No que eu puder ajudar, eu tô aí. Eu mando um pouquinho de... De fazer background, tá ligado? Essas paradas aí. Se precisar, só dar um toque aí que eu dou uma ajuda. Eu não vou poder confirmar se eu vou... No caso, se eu for mexer com isso daí, ô, Ramon. Se eu vou ficar de CDC, porque como eu... Você tá ligado? Eu já cuido da Dark Souls Depressão. Não, eu tô ligado. E da Emoçoso Brasil. A gente já até conversou sobre isso um tempo atrás. Isso, isso. Mas no que eu puder ajudar, aí se eu estiver precisando, ó. Precisando dar uma força essa semana, aí se der, pode contar comigo aí. Aqui não tem bronca, não. Caralho, eu fiquei pesado. Foda. De novo, filho? De novo, filho? De novo, filho. Não é pesado na vida real, não, amigo. Que porra. Quem ficar lá é pesado ainda, amigo. Pode não. O cara sai pra beber água e volta pesado. Que porra é essa? Que isso, amigo. Que isso, amigo. Sabia? Bem que o Rafael fala que o cara vai pra comer a lasanha, né? É, amigo. É, esse negócio de água é a desculpa, amigo. Eu vou ter que comer lasanha. Eu tô comendo outra coisa, filho. Eu tô atrás de ti. Que isso, amigo. Não, jamais. Aquela conversa, tipo, quanto mais difícil é, mais gostoso é. O cara teve que comer uma lasanha com uma compra de Pringles. É por isso que o bicho gosta de lasanha. É, deve ter sido uma visão muito engraçada, velho. Amigo, não foi muito legal, não. Vitor, eu tava falando que o bicho, depois que ele comeu essa lasanha, ele tava todo sujo, tava parecendo uma atriz pornô no final do filme. Porra, rapaz, tudo parecia que tem feito um bukaka nele. O queijo pinzado no nariz. Cara, é que que o profissão que tá nessa live, velho? Olha a disso. É tu que é desmontagem, hein? Ele comeu o... O teste. Não, o teste é de graça no PC, amigo. E aí, filhos? Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Alguém falou pra ele tirar esse viado que chegou, que ele tava querendo pegar no meu pênis. Agora ele se aquietou, só porque eu disse, ele mandou mensagem pra mim. Eu posso ficar quieto, Dani? Que cafado, rapaz. Ô, Vitor, ele quer ir pra parar no seu cacete? Ele tá parado no meu cacete, agora, porra. Quem é, o Bruno? Opa! O Bruno? O Bruno? O Bruno não trabalha no cacete, não. O Bruno não trabalha com o cu. Vai tomar o cu, chupiado. Oxe, que é isso, rapaz. Eu tô lhe ajudando, bicho. Eu sou o cara que tá defendendo aqui. É, o Bruno quer se inspirar no Vitor, amigo. Vai fazer live agora, depois do Ramon, Boca? Vou comer um podrão primeiro. Não é à toa que o Bruno tem que me ter doceito. Eu sinto lhe informar, essa live vai longe. O Boca vai morder um peru hoje. Vai não, Boca? É. O Boca vai fazer um pênis ao molho branco, amigo. Seu Deus tá zoeiro. Que é isso, amigo? Que Deus tá mesmo, cara. É zoeirão. Que é isso, amigo? Que brincadeira. Samuca Joe. Samuca Joe ficou bolado lá com o negócio da página, né, filho? Ah, velho. Samuca Joe. É infantil, né, velho? É, é um cara que tem um cu infantil, né? Cu infantil. O cu infantil é foda, amigo. Esse negócio desse cu infantil foi... Essa aí... É uma modalidade, amigo. Rapaz, que modalidade é essa, amigo? Que eu nunca vi. Cu infantil. A mulher é prostituta, né? Aham. A Márcia chegou pra mim e falou tempo por infantil. Sem querer eu botei o braço nela. Cheio. Pô, você ficou dando pra um invisível aí, Christian. É isso. Nada disso, filho. Você tá confundido. Respeita a Márcia, filho. Tá pegando uma televisão. Quem é que tá no meio dos anos 80 e ouvindo umas busquinhas loucas? É o Bruno. Ele desbloqueou o aumento da TV dele. Eu não sei o que é que é o viado. Merda esse vídeo, velho. Vai no cu, rapaz. Pô, agora não dou permissão de fazer nada nessa posta estressa. Vai tomar no cu, rapaz. Você é inútil, rapaz. Você tem permissão pra nada. Fica em silêncio. Tuba o meu ovo, vai. Eu gosto, filho da puta. Posso sair de uma coisa, hein? Ô, 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 ô. 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 Eu tenho dinheiro com o seu edifício, filho. Que é isso, assim, né? Que é isso, amigo? Cadê? Deixa, rapaz. Já vai, o cara que eu falei que eu zuei. Esse vídeo que eu mandei no Skype aí. Skype, amigo? T.S. T.S, porra. Paz. T.S. é bom, velho. Quando você for gravar lá com o Ramonio, vocês usam o TS. Falei que ia usar o TS que o meu Skype tá caindo toda hora, velho. Tá fechando sozinho, velho. Deixa eu ver aqui pra gravar essa porra. É conflito de conexão, velho. Dois viados aí, velho. Tá tomando o cu, pô. Ô, ô, Samuel. Tem como eu salvar. O Bruno tá com o delay, velho. Ó, apoio do Ramonio, não. Que é, velho? Só um. Que é isso, Bruno? Ô, é só pra mim que de vez em quando as vozes ficam baixas do nada e depois voltam pro volume normal? Sim, é. Fica baixa. Fica baixa quando eu começo a falar. É, é porque o Ramonio tá com o priority to speak. Ramonio é um porco, rapaz. Filho, respeita o seu pai, filho. O Ramonio é o rei da conf, amigo. Ramonio é... A rainha. A bicha serena. A bicha serena. É o viado macho, ele é a f... Seu cuca é macho, mas você tá com vergonha de perder. Você é o viado mirim, né? Que é isso, amigo? Vídeo da puta. Eu tô me cansando. Mas seu cuca, velho. Tá bom, eu que perguntei o Ramonio que fruta que ele gostava. Ele falou que só com a kik é bom. Pra tomar o cuca, rapaz. Achei. Oxi, oxi. Esse Bruno rindo, vai. Parece uma vadia, velho. Parece uma vadia, amigo. Vai tomar o cu, rapaz. Viado. Então deixa o cuca no Bruno aí e ele tá gritando aí de dor. Besteira, amiga. Ô, Adilson, Adilson. Não foi você que queria me dar o cu? E você ainda falou beleza? Já mais, amigo. Você tá até jogando Heroes. Lembra? Seu cuca é um, hein. Isso aí é tudo intriga da oposição, amigo. Não, filho. Contra fatos, não há argumentos, hein. Você pegou no peru do menino aí. Falou o cara que pediu suco de homem no restaurante. Pode tomar no cu, rapaz. Não pedi suco de homem, não. Eu falei assim, ó. Eu tô bebendo... Não, gagueja não, filho. Eu tô bebendo cerveja. O suco do homem. O link FF falou pra quicar o Bruno. Porque ele fica na cota dos viados. Fica gemendo a live toda. Vai tomar o meu lá. Fala e evita o que você falou. O Bruno é foda. Quando ele abre a boca ou sai o cu ou sai um pau, velho. É, amigo. A cada cinco segundos. Ô, outro. Quer falar o quê? Que é isso, amigo? Porra, Ramon. Se tu tivesse... Vou tomar um banho, né? Um science bom aí, velho. Vou tomar um banho pra relaxar. Vou não, filho. Vou não. Você vai tomar um banho de porra, amigo? Não, não, não. Brincadeira. O que é isso? Muta esse microfone aí, ó, viado. Adiós que curte um bucaque. Teu cu que é homem. Segundo o Vitor, o Ramon é que curte um bucaque aí. No passado. Ele que pediu suco de homem lá no restaurante, né? E eu que sou o viado. Esse negócio de bucaque é uma nojeira da porra. É nojeira pra quem recebe. Agora quem faz não deve ser tão nojeira, não. Rapaz, a massa não reclama, não, velho. O Gianni é top do GP Guia. GP Guia, velho, caralho. Isso é coisa do Cios. Pois é. O Cios procuraram o Gianni lá no GP Guia. Depois que eu falei isso. É, velho. Esses caras ficam só ativando a carta, amigo. Boa, amigo. Essa carta, sei não. Esse buca já vem só ativando. É o Exode até por vida aí, mano. Pode ver um pênis que ele fica como? É, a carta da mãe é a carta trufa. Essa é a carta da Gianni, amigo. Eu acho que o nome do buca é assim, os cachameiros de buca por causa de quê? Assim que ele nasceu, já caiu de buca no médico. Eu sou louco, filho. Não sei não, filhão. Estou nojeitando. Eu não tenho que dar tapinha nas costas pra ele dar aquela chorada. Ele levou uma dedada. É. Não, está confundindo com o Bruno, porra. O Bruno levou uma dedada no médico e ele falou... Ai, gente. Amor, o Abraão já falou que é pra você voltar na sala dos computadores. Ô, Vitor, o cara se preocupa com a saúde, velho. O cara aí... Você vai ficar zoando a ele, velho. Não, eu vou... É, o Jorge tá nervoso com esse negócio desse... Ah, a sala dos computadores já foi, porra. Passa umas dicas pro Jorge, velho. Você que faz exame de próstata toda semana, velho. É, o Jorge que faz, velho. Tá com 40 anos de idade já, rapaz. É, já tá na hora, velho. Levar a dedada, velho. O bichinho não gosta nem que brinca com ele, velho. Já sai da suma. Porra, mãe. Mas aí não tem tanta coisa, não. No lugar que você tá aí... É... Só tem um... Um dos mutantes mais fortes aí. Tipo, mutante chefe. Eita, porra. 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 Eu não tenho mais aquela arma explosiva. Esse cara é escroto, velho. Ele tem uma defesa do caramba. Até acabou aqui. Usa o cu do Bruno que marra todo mundo rapidinho. O quê? Se tu tivesse um... Usa o cu do Bruno que guarda todo mundo. Eita. E existe essa arma do cu do Bruno, amigo. Pra assuntar as pessoas. Rapaz, vocês querem um pé, mister? Um bem... Não, filho. Você quer dar aí pra nós e... É, você quer dizer que é todo um caralho. Que é isso, amigo? Brincadeira. Nada disso. Aí. Vocês estão ligados que o Diesel é o cara que... Que adora a cobertura do Ramone, né? Não, jamais. Eu não consigo deixar o guarda-costa dele. Que não, amigo. Essa risada do Bruno. O Bruno falou que eu era o guarda-costa dele. É. Bruno, quando ele tá muito alegre, assim, que ele não tirou a camisinha ainda. Tem que dar um peidinho aí pra sair. É, amigo. É pro comer o cu dele hoje, amigo. Aí ele tá feliz. Tem que dar aquele peidinho maroto. Sua bunda. Que é eu. Vou dar uma salvada aqui, filho. Se eu morrer, eu vou voltar daqui. Esse lugar aqui tá muito zoeiro, filho. Vou até soltar aquela propaganda pra vocês aí. Você vai ver aquele... Vai soltar o culpa, nós amigos. ... da escola que você tá jogando com o Victor lá, level 12. Rapaz, vocês vão agarrar uma hora, vocês vão ver. É, aproveita o início. É, tem que botar arma mais 10. Deixar tudo bom, velho. Cara, é, ele é muito baixo pro nível de dificuldade. Vão ter que... O Victor é um animal, não sabe? Qual foi, viado? Vai tomar no cu, já achei que tu falando de mim ou... É isso, filho. Que porra de banho rápido foi esse, filho? Não te lembro, não, velho. Eu fui ver um vídeo aqui. Tu beija pra meu pau, por acaso, pra tá reclamando meu banho? Eu não. Tu fica mentindo aí. Fala que vai bater uma banho, vai bater um. É, o rapido é esse, velho. Pelo menos um pau eu ia lavar, né? Pra você beijar. Lave de cu, então. Tira essa porra dessa burra. Obrigado. Aí eu queria entender. A menina tirou uma foto, uma selfie dela, de cima pra baixo. Aí botou a legenda, Deus meu amor maior. Foi Jesus que bateu, né? Tá com o palo de pênis, né? Que merda, velho. Eu acho escroto aquelas fotos, tipo, a mulher mostrando a bunda. Aí tipo, Jesus, não sei o que. Prazo motivacional, a mulher se diminua. Só o gordinho gostoso, gordinho gostoso. O cara quer servir a Deus e a satanás no tempo, aí não dá, né? É, amigo. Não, amigo, satanás é nosso senhor, amigo. Satanás te abençoe, velho. É. É só pra satanás, amigo. Pai, meu irmão. Deus não tá ajudando. Capeta do céu. Capeta do céu. O que foi, cara? Caralho, que bosta, velho. Os caras são muito escrutos, velho. Vai tomar no cu, velho. Caralho, pera, pinta o rosto de preto, é foda. Invadido por um hack. Esse Ramone, cara, na moral, ele aqui é um pênis. De novo? Tô quieto na minha. É, amigo. Tem que dar cinco pra ele, porque ele tem cinco bundas, né, joelho? Caralho. Ele é o que? Ele é um bode de RPG aí? Tem cinco bundas? Caralho. Mano, ele é aquele cara. Dá uma bunda. Ah, Mano, ele é um pai de família, amigo. Ah, eu esqueci. Esse lugar é uma missão, você tem que pegar uma antena aí, né, Mano? Tô rodando igual um filho da puta aqui, filho. Então, pelo que eu me lembre, essa área aqui tem um foguete lá na base, tem uma porta. Aí, um corredorzinho e tal. Peraí, peraí, deixa eu ver aqui no vídeo. Aí, tá rolando um retorno. É. Ô, Ramone, pô, peraí. Você não pegou a antena ainda, não? Deixa eu ver, filho. Nesse satélite, pô, nesse satélite que tá na tua frente. Tem, tipo, um avião caído e um satélite. Tem o prato do satélite, só você pegar ele. Olha pra pôr o prato e aí aperta pra pegar. Satélite? Onde você tá vendo isso, velho? Volta um pouco. Tem, tipo, como se fosse um avião da Segunda Guerra Mundial quebrado no chão. E, tipo, como se fosse aqueles satélites que pousam na lua. Aí tem o prato dele, ó. Ah, peguei, filho. Só você pegar o prato, agora você vai embora. Volta lá pro cara. O Bruno, eu fiquei colocando o dia inteiro, aqueles macarrão de piscina no cu. Olha aí. Foi pra ele boiar, filho. É. E aí, Vitor, você continua jogando The Witch? Pô, eu nunca mais joguei, velho. Ele é aquele dia. É, imaginei. Eu tenho a versão Steam, né? O que é esse jogo, mano? É foda. Oi? Tem a versão Steam, né? A melhor versão, eu vou fazer Palette Bay. Aquela versão com... Promocional. É. Fallout 4, você vai de Pirate Bay também. Oi? Fallout 4, vai de Pirate Bay também. Não vou pegar Fallout, não. Gosta, não, pô. Não joguei nada, eu não joguei nenhum 3. Dá tempo, hein? Mas isso não muda muita coisa, não. É, a essência é a mesma. É, a essência é a mesma. É, a essência é a mesma. Inclusive, você tem que saber de roupa, no clube. E o dinheiro é... E o dinheiro é... Nossa, que fome e demoníaca, velho. E aí, seu amigo, vai comer um demônio? Eita. O cachimbo de Satanás quando era pequeno, hein? Bato comia ele aí. Boca. Aí, essa foi a última frase que o Ramon falou antes dele ficar gordo. Ramon é o moço que absorveu o... O Blendson. Seu pai. O que é isso, amigo? Quem é isso, amigo? Você é maceta. Ah, ah, ah. Ah, está a hemorrhade? Tch. Tch. Ih, Boca, farmou Souls daquele seu jeito especial? Mordendo o boss? Oi? Ah, o Boca é assim, quando ele fala que vai farmar, ele vai lá e pensou. Depois de não sei quantas horas jogando Dark Souls que o Boca descobriu que a gata de Majula vendia uns itens da hora. Ai, agora é só dar um pé de treva e ir lá para aquela cidade, sem nem andar. Não, po, tem aqui a cidade de Washington Monumento e eu não tenho ela aberta não, po. Eu tenho que ir para lá. É verdade, verdade. Por favor. Depois eu sugiro que você faça as missões secundárias que são só as sinal de rádio. Que você tem que... Um, você consegue a armadura pesada foda e o outro é as armas de alienígenas. Que no caso são as DLCs. É o outro malboa, filho. Chega por aí. Lava essa bunda, hein. Cadê a porra? Vou lavar meu pé pra você. Deixar ele bem bonitinho. Que isso, cara? Bem liso. É quando você fica como? Nervoso. Esse vídeo tá querendo aquele pênis, filho. É doentei, filho. Próskin. Oh mano, o cu... Abra, Viado. Deixa eu largar meu bigode quieto, rapaz. Tô precisando de HP, velho. Que pedaio de salgadinha foda. Come as minhas comidas aí, amigo. Não tem comida não, só tem droga aqui agora Não recupera HP não Então, é isso que eu falei É bom tu ir lá pra Megaton e vender os itens É, Chacan Vou dar uma sugestão pro Boca Mandar ele colocar uma venda nos olhos e jogar da Souls Que eu acho que vai jogar melhor A sobrancelha vai ver por ele, amigo A sobrancelha Ah, o Brotherhood tá aqui, ó, show A irmandade do Aço, filho Dentro de Tibro Eu descobri o Quartal General dele Mas os bichos não deixam entrar no Porta General Nem que capeta Que merda é essa, Beto? Pra lutar contra o Aço, meu pé é esse pinto hoste de preto, amigo Quem tá quicando a cadeira? Oxi Ô, Johnny O quê? O FUN, browse cumprido Obrigado.